Os bancos de leite humano do Brasil destacam a importância da doação de leite materno. Estimular o ato promove e divulga o trabalho feito nessas instituições de saúde nos estados e nos municípios. A Águeda, procuradora federal do INSS em Brasília, sabe bem como tudo isso funciona. Dizem que em coração de mãe sempre cabe mais um. Esse ditado é levado a sério por centenas de mulheres que doam leite materno. A amamentação é vital para que cada criança tenha o início de vida mais saudável. É a primeira vacina de um bebê e a melhor fonte de nutrição. Pode reforçar o desenvolvimento do cérebro. A amamentação também alimenta economias nacionais. O aumento das taxas de amamentação pode melhorar a prosperidade de um país, reduzindo os custos de saúde e produzindo forças de trabalho mais fortes e mais capazes. O leite humano é o melhor alimento que qualquer bebê pode receber. Porque ele é completo, facilita a questão do desenvolvimento da criança, além do crescimento adequado. Cada vez mais se saem pesquisas sobre a importância do leite materno para o desenvolvimento do ser humano de uma forma global, completa. No Brasil, 43% das crianças experimentam o leite materno em até uma hora após o nascimento. E 39 de cada 100 crianças deixam de consumir o leite da mãe após o quinto mês. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a criança continue a ser amamentada pelo menos até os dois anos de vida. Mas, de acordo com o Unicef, no Brasil, apenas 48% delas chegam lá com esse tipo de alimentação. A média mundial é de 74%. Porém, existem aquelas mães que, por algum motivo, não podem amamentar. E as razões são diversas, seja por problemas de saúde ou relacionados à produção. Também tem casos de crianças prematuras que ainda não conseguem sugar o leite da mãe. Mas o que fazer nesses casos? Como garantir que o bebê tenha o alimento mais nutritivo do mundo? Essas crianças que estão internadas nos hospitais, por algum motivo, as suas mães não têm condições de elas mesmas oferecer o leite materno para elas. E, por isso, ela precisa de apoio de outras mulheres que estejam em casa amamentando, que doem leite para elas. Ainda bem que, nas metrópoles, existem mães que produzem leite em abundância. Foi o caso da Procuradora Federal, Agda Cristina, de 41 anos. Ela conta que sempre teve vontade de ser doadora de leite. Mas, quando foi mãe pela primeira vez, ainda não tinha informações de como doar. Na época, não tinha muita informação. Eu fui ter informação sobre a doação de leite depois que eu já terminei de amamentar. E eu tinha prometido para mim que, se eu tivesse um outro filho, eu ia ser doadora de leite. Será que qualquer mulher pode doar? Toda mulher que está amamentando o seu bebê é uma potencial doadora de leite materno. Não existe limite de idade, da idade do bebê, e muito menos de quanto tempo a mãe queira doar. Já na segunda maternidade, Agda viu a oportunidade de ser doadora. Há dois anos atrás, eu fui abençoada com uma outra criança, uma outra bebezinha menina, e eu procurei me informar de como fazer essa doação. A maioria das crianças que precisam estão internadas ou consomem pouco leite por vez. No Distrito Federal, a gente tem uma característica um pouco diferente. A gente procura atender a todas as nossas crianças que estão internadas nas UTIs neonatais. A gente tem cerca de 250 crianças, todo dia, recebendo leite humano doado. Uns com volumes pequenos, de 0,5 ml, 1 ml por vez. Outras crianças com volume maior, 50, 60 ml. Depende muito do tipo de patologia que essa criança tem. A amamentação não é apenas um trabalho de uma mulher. Uma junção de forças fazem todo o caminho. Quando você faz o cadastro, você coloca, você informa o local de endereço, seu endereço. Eles têm uma rota, né? Então, eles passam em todas as regiões do Distrito Federal, de acordo com o dia da rota. Então, você sabe o dia que os bombeiros, que os bombeiros que recolhem vão passar na sua casa. E eu também sabia o horário por volta de que horas ela chegava. Então, é muito tranquilo, né? Eles vão na sua casa, no seu apartamento. Eles recolhem o leite doado e já entregam para você um pote vazio para a próxima doação. Tenho muito orgulho, muita satisfação de ter doado o leite. E eu fazia questão de quando a bombeira, ela ia lá em casa, levar sempre a minha bebezinha junto, né? Para ver de quem é que estava estimulando, para ela sentir também o que eu estava sentindo, né? Esse prazer, satisfação e alegria de poder ajudar outras crianças e as outras mães que não podem, por qualquer motivo, amamentar seus filhos. A coleta exige alguns cuidados e depois o leite ainda passa por testes de qualidade, como explica Miriam. Todo leite que é coletado, ele passa por um rigoroso controle de qualidade, tá? E passa por um processo chamado pasteurização. A pasteurização do leite humano faz com que a gente consiga conservar esse leite por um tempo maior, tá? Porque o leite pasteurizado, liberado para consumo, ele pode ficar armazenado até seis meses, né? Uma coisa que era 15 dias, passa a durar seis meses. E, consequentemente, a gente também precisa fazer esse processo, preservando o máximo dos nutrientes e do componente do leite. E a AGU dá uma forcinha para as mães da instituição. O edifício Sede 1, em Brasília, conta com sala de apoio para amamentação e atende todas as normas fitossanitárias estabelecidas pela Anvisa. Doar leite é um ato de amor. E na capital federal, por exemplo, existe o site da Secretaria de Saúde que ajuda as doadoras a entenderem um pouco mais sobre o assunto. Tem dicas, informações e até um vídeo explicativo ensinando a fazer a retirada do leite. Uma outra alternativa é ligar no número 160, na opção 4. E não para por aí. Ainda tem a possibilidade de fazer o download do app Amamenta Brasília nas lojas de aplicativos do seu celular, que está repleto de informações.